Boi, vamos falar de um caso que movimentou as redes sociais no final de semana. A Polícia Federal abriu um inquérito para apurar o crime de racismo contra uma professora negra que foi expulsa de um voo da GOM, Linhas Aéreas, ao se recusar a despachar a mochila com um notebook dentro, Yelts. Isso aconteceu na última sexta-feira. A informação foi divulgada pela Superintendência Regional da Polícia Federal na Bahia depois que os Ministérios da Igualdade Racial e Direitos Humanos acionaram a Procuradoria-Geral da República na Bahia e a APF para que crimes, infrações ou violações relacionados a casos como esses fossem apurados. A Polícia Federal classificou a retirada da professora Samanta Vitena como compulsória e disse que a investigação se manterá em sigilo até que todo o caso seja apurado. Em nota, a empresa Gol disse que Samanta acomodou a bagagem em um local que obstruía a passagem e que traria risco à segurança do voo. Testemunhas e a defesa da professora negam a informação e afirmam que a mochila foi colocada no bagageiro depois que outros passageiros ajudaram, porque a tripulação a teria ignorado. A mochila que Samanta transportava é classificada pela própria companhia aérea no site como artigo pessoal que pode ser armazenado dentro da aeronave, abaixo do assento à frente da poltrona do próprio passageiro. A gente pode ouvir um pouquinho o momento em que ela aborda aí os funcionários da empresa para saber o motivo dela estar sendo retirada aí do voo. Colocar minha mochila em algum lugar porque se eu despachasse o meu laptop iria ficar aos pedaços. Os comissários não moveram um dedo para me ajudar. Quem me ajudou foi esse senhor e essa senhora, que em três minutos a gente conseguiu dar um jeito e colocar minha mochila. Pelo contrário, os comissários me falaram para mim que se a gente pousasse em Guarulhos, a culpa seria minha porque eu não queria despachar a mochila. Ele teve a coragem de falar isso para mim. A culpa não é porque eu volto há duas horas, mais de duas horas atrasado, a culpa seria minha, vocês acreditam? Sendo que faz mais de uma hora que eu coloquei a mochila aqui e mesmo assim o voo não decolou. Mas a culpa seria minha. Agora, vem três homens. É um absurdo, né? Espero que os responsáveis sejam punidos no rigor da lei. No rigor da lei. Preconceito, racismo é uma coisa abominável. Em todo o tempo, inclusive nos...